Olá, aqui eu sou o Davi, direto da Bahia Farm Show e vamos falar com o Gerson. Boa tarde, eu me chamo Gerson, sou consultor projetista da Pivô Irrigações e hoje estamos aqui na Bahia Farm Show, presente mais uma edição da Bahia Farm Show, onde participamos aqui do setor de irrigação, né? E assim, a Pivô é uma empresa com mais de 30 anos no mercado de irrigação, onde iniciou a sua loja em Cristalina, Goiás, que hoje é a sua sede em Goiânia. Com isso, temos 11 filiais aí espalhadas entre Goiás, Minas, Bahia e Tocantins. Temos a loja física aqui em Luiz Eduardo, onde atendemos aqui toda a região do São Francisco, até na divisa com Goiás, ali próximo a Rosário, próximo, certo? E assim, trabalhamos com projeto de irrigação, tanto nosso carro-chefe é o Pivô Central, mas também temos gotejo, temos aspersão, temos microaspersão e um leque de novidades, de tecnologia e engloba esse mercado de irrigação, certo? Executamos o seu projeto, caso você tenha interesse em irrigar, nos procure, pois a gente vai na sua região, faz todo o levantamento, mapeamento da área, fazemos o dimensionamento do seu equipamento, verificamos a necessidade e etc, entendeu? Então assim, a empresa é a segunda vez que está participando da Bahia Farm Show, onde a última edição foi em 2019, né? Devido à pandemia, acabou que ficamos dois anos sem a feira, então não participamos. Porém, viemos agora, onde estamos superando nossas expectativas, pois está sendo uma feira muito boa, muito bem organizada, muito movimentada, muito visitante, muitos negócios, aconteceu, está acontecendo. Então assim, estamos bem satisfeitos com os resultados, com a feira, e que vem as próximas, para a gente se consolidar e cada vez crescer mais nessa região, que é uma região comissora, é uma região que tem um leque muito grande em evolução, em crescimento, em desenvolvimento, certo? Temos aí, somos beneficiados com o aquífero, o cuia, onde é propício à irrigação, certo? Então, todo o nosso objetivo, todo o nosso potencial, a gente deposita na região, pois acredita que teremos bons resultados na região que estamos atuando, certo? E assim, para terminar, a gente tem um lema da pivô, para os clientes que vêm nos visitar, pois pessoa em irrigação, a pivô tem, certo? Então estamos por aqui!